Boa noite pessoal, graças a Deus, chegamos agora lá do sítio, né, graças a Deus, estamos aqui com a minha sogra, né, minha esposa, meu filho, Islane também está ali dentro do quarto, né, graças a Deus, estamos aqui de paz, a viagem foi maravilhosa, graças a Deus, né, não foi não? É isso aí pessoal, graças a Deus chegamos em paz aqui, encontremos a nossa família também em paz. Pois é pessoal, saímos de lá de sete horas, chegamos aqui nove e meia da noite, graças a Deus, a viagem foi muito maravilhosa, Deus veio com a gente, né, guardando a gente, livrando de todo o mal, e eu creio que cada um de vocês aí, se estiver viajando, né, eu sei que Deus está guardando cada um de vocês. Pois é pessoal, tá, aqui que eu trouxe para a minha sogra, ponho amacaxeirazinha, feijão de corda, né, meu anjo, meu anjo, trouxe com maior amor e carinho, pode dizer, meu anjo, diga aí. Molhada da nossa feijãozinha, quase trouxe para ela, né. E aqui eu pedi que ela, para relembrar a infância dela, é uma liça. Para ter um, para mim, gente, deixei lá e esse eu trouxe para ela, que ela me pediu que trouxesse para ela brincar um pouquinho, lembrar um pouquinho da infância dela. Para vocês, pessoal, que ela queria um pezinho a caqueira para relembrar a infância. E amostar, meu neto, meu filho, que eles moraram lá e eu nem lembro. E assim, algum que eu conheço por aqui, e os netos, eu falo, na malícia, a malícia é igual a uma pessoa que tem a maldade, não é? Quem tem a maldade é igual a malícia. Porque se gosta de bom, porque a malícia, a gente vê ele lá bem bonitinho, vivinha, coisa linda. Tocou, ela morreu. E tem espinho. E tem, já é mais espinho, e tem espinho. Estou gostando mesmo, que não é coisa boa. Olha, mudou aqui, já. E quem tem a malícia. E a glúte é no dedo, né? Pois é, pessoal, como eu queria... Eu queria para mostrar para eles, conhecer o que é o pezinho a malícia, que eu falo e ele não sabe. Então, porque tem o pezinho a malícia? Tudo bem, pessoal. É, só a criança de novo. E também, né, gente, a sensibilidade do nosso Deus nessa plantinha também, né, que não toque, ela murcha assim. A chapa é muito linda, é um mistério, é um mistério de Deus. A gente vê ela vizinha, que ela é mais linda. Aí a gente tocou, ela murcha toda de uma vez. É. É um mistério dele, eu acho muito lindo, é, essa história do pé de malícia. Pois é, pessoal. Enquanto ela queria, porque queria esse pé de malícia numa caqueira, para ela se lembrar a infância, né, Ficou jovem de novo, eu estou criança. E minha esposa plantou um pé lá na caqueira, para ela. E enquanto eu quero acabar, porque aqui tem um secado, e ela ainda vai plantar na caqueira, pessoal. Oh, meu Deus. É bonitinho, né, gente? Eu não vou estar procurando, então já tem que ter um cantinho, um vozinho que não está aqui, a minha está lá, vai ficar bonita. Opa, eu inventei de andar, eu inventei de andar descalço no secado, pisei por cima dela, saí tatareando a filha, e ela me furando e eu tatareando. Fura demais. Fura demais, tem muita esposa. Fura. E já a cabra come isso, né? É, eu come. A cabra come. Com o maior prazer, onde tem malícia, ela está sossegada. Não deixa o pé. É, é mesmo, como com espinho, com tudo. Com tudo. Eu já vi uma já, essa daí eu vi, mas ela é muito luxenta, a cabra é luxenta, ela está atirando os espinhos, e as outras não. Não é? Pois é, pessoal. Está aqui, com o maior carinho, com o maior prazer que a gente trouxe, graças a Deus, né? E estamos muito felizes, pessoal, por ter chegado essa hora, ter toprado ela com vida de saúde, graças a Deus, né? Pois é, pessoal. E é mais um vídeo pra vocês, pessoal, que a gente está mostrando, né? Agradecendo a Deus e agradecendo cada um de vocês, né? Que estão sempre interagindo com a gente e ajudando a gente, pessoal. Pois é, pessoal. Depois a gente mostra mais, pessoal. Pronto, pessoal. Graças a Deus, né? Estamos aqui na casa do meu amigo Misael, né? E a esposa dele também, não sei o nome dela, Ariane, Ariete, não. Não, não. A dona Cícera, a minha sogra. Pode dizer, pode falar aí. E o meu pequeno ali, Leandro Isaac. Isaac, o lutador. O lutador. Muito bem. Ele não tem ideia de ficar cachorro ali, ó. E a Mila, Camila. É o apitibu que eu quero dar o filhote a ele, mas ele não quer levar. A gente não aguenta não, gente. Eu repuxo quando crescer. Olha a minha esposa. Mança ela, olha. A minha esposa já está um pouco de idade. Aí vai pegar uma fera dessa numa corrente de ladeira pra baixo. Onde eu vou pegar ela? Mas nunca. Né, pessoal? Tá aqui, pessoal, também é só. Essa pouca coisa que eu trouxe, mas foi de coração. Foi de coração. Eu sei que aqui é gente boa, humilde. E quem falar mal dele, desse camarada aqui, que eu conheço já há muitos anos. Quem falar mal de um cara desse é pequeno Prestes. Porque aqui é humildade. Ele e a família está em primeiro lugar, viu? Graças a Deus. Aqui é gente da gente. Aqui é família. E tamo junto. Ele sabe disso. Pra qualquer hora, porque deve é. Muito bem. E é gente boa, pessoal. Graças a Deus. Foi que me deu a mão bastante aqui nesse lugar. Graças a Deus. E a gente já vive junto e misturado um bocadinho, né? É, muito tempo já. Muito tempo. É, vem da época de jogo. De jogo, né? A quantos anos? Mais de 30 anos atrás. É, sou Pedro. Sou Pedro Tete. Era meu pai, né? Graças a Deus. Muito bem, né? É, eu sou Pedro Pete Pan, né? Pete Pan. Pete Pan. Muito bem. Olha aqui, pessoal. Uma família humilde. Tudo de jeito e boa. A irmã é Rogélica. Não sei se você também é Rogélica. É Rogélica também. Ele também é Rogélica. Todo mundo aqui é Rogélica, pessoal. Graças a Deus. Pois é, pessoal. Ele está assim porque o calor está muito grande. Tá. E ele está fazendo um pouquinho aqui também. Também não é fácil, não. A pintura está demais. A pintura está grande, mas... Todo dia está no aguinho aqui. Estou trabalhando. Estou trabalhando. Lá cai muita água. Ah, aqui está todo. Está caindo, né? Todo dia agora lá está estivendo. Dá um pouquinho, mas está estivendo. Então, aqui está uma forma pesada. É. Eu fico preocupado quando eu toquei o chapéu. Porque, olha. Está caindo. O homem. Fica brilhando que o pessoal passa de moto. Chega a se entender. Se eu não bote o chapéu, fica de ouro. Está certo. Eu vou usar o chapéu. Pois é, pessoal. Está aqui essa família maravilhosa. Decente. Gente de bem. É assim. A hora que eu chegar aqui, pode ser uma hora, duas horas da manhã. É. Se eu buzinar, eu digo... Está em casa. É o Chico. Ele já abre a porta para me atender. E, graças a Deus, nunca... Nunca me negou nada, não, aqui. Graças a Deus. Em termos de... De tudo. De tudo. Graças a Deus, pessoal. Pois é. Tem alguma coisa para dizer, meu amor? Só agradecer, né? Mais uma família, que é a família além da gente, né? É verdade. Que nos acompanha aqui. Ele está aqui hoje na casa dele. Nosso Cristo, né? A gente agradece pela vida de cada um. Deus, toda a família dele. Muito bem. Deus abençoe a gente também. Amém. Pois é, Senhor. Que Deus abençoe essa família, né? Graças a Deus. Que Deus me enche de saúde, de paz, de felicidade, né? Que os anjos do céu façam morada nessa casa, o Espírito Santo, né? Porque a minha netinha sempre diz... Os anjos e o Espírito Santo. A minha netinha. É. Ela fala no canal. É. Que Deus entre com providência para trazer tudo de bom. Para a honra e a honra do Senhor. Pois é, pessoal. Depois a gente mostra mais alguma coisa para cada um de vocês. Pronto, pessoal. Estamos aqui na casa da minha cunhada. Né, meu amor? É isso aí, pessoal. E ela preparou esse almoço aqui delicioso. Estamos almoçando aqui hoje na casa dela. Quer dizer, vamos almoçar ainda. Graças a Deus. É isso aí. Porque foi de última hora, pessoal. A gente chegou aqui de última hora e a bichinha ficou até sem jeito. Eu digo, não, mas... A gente tem que ser humilde e mostrar a simplicidade que Deus te agrada. E cada um dos nossos inscritos, eles gostam da nossa simplicidade. Né, meu amor? É. Pois é, pessoal. Está no aranha aqui com o brinquedo dela, né? É, no aranha. Está o Nicola ali, né? Correu já, né? Correu mesmo. Está aqui a Jússia, né? Aí, almoço é simples, mas estão todos convidados. Uma carnezinha assada ali, ó. Suquinho de manga, arrozinho, feijãozinho. E é tudo com muito amor e carinho. Pois é, pessoal. E antes da gente se degostar, a gente vamos logo oferecer a cada um de vocês, né? Então, vocês são especial para a gente, graças a Deus. São muito maravilhosos. Né, meu amor? É isso aí. A minha irmã já convidou, né? E cada um, 60 convidados e vem, como isso permite. Pois é, pessoal. Estamos aqui hoje, que a gente veio resolver o negócio do aparelho dele. Graças a Deus foi resolvido. A gente ainda vai ficar vindo de três em três meses, que o médico lisse. Não tirou ainda, gente. Tem que continuar com esse aparelho e fazer a revisão que precisa. É, ele mudou a qualidade do aparelho. Tirou aquele que era meio todo invocado, feito de parafusos. E agora botou um liso. Botou um, tipo, sei lá, um arame liso. Não sei dizer direito, pessoal. É um móvel. É um móvel. Ele colocou um móvel, pessoal, na boca agora. Então, não dá esse trabalho, pai. Esse lá que não move, né? Quando fica lá, né? Mas tira, né? Tira. Muito bem, pai. Ele vai tirar o móvel, vai estar lá no cantinho. Colher um cantulado, reservado, né? Para ele botar um móvel. Pois é, pessoal. Estou brincando, mas a gente tem que brincar. Em nome de Jesus, né? É, sim. Pois é. Está aqui a nós, onde? Não é, nós, onde? Muito bem. Faça assim, ó. Tudo escrito? Faça assim. Tudo joinha. Dá um like. Faça assim, mãe. Tu não fala então de enquanto grava, amiga? Dá um like. Vai. Faça aí. Muito bem. Pois é, pessoal. E cada um de vocês são convidados para se deliciar desse almoço maravilhoso, graças a Deus. E estamos esperando aqui, viu? Venha logo que a gente já vai passar pra dele. Pois é, né? Fico com Deus. Pronto, pessoal. Graças a Deus, né? Estamos aqui nesta tarde na casa de minha sogra. Graças a Deus. E estamos resolvendo algumas coisas por aqui, pessoal, ainda, né? E vai dar tudo certo, pessoal. E a minha esposa agora vai ler a mensagem da palavra, né? É assim, pra nossa meditação nesta tarde, gente, vou ler aqui em Salmos 106, verso 1. Louvo é o Deus eterno, louvo o eterno, porque ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então, esse Deus maravilhoso, nós temos que glorificar, exaltar e louvá-lo em todo o tempo, né? Em nossas vidas, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de tudo. Somos gratos pela vida de cada um de vocês e nós que estamos aqui. Esse Deus lindo e maravilhoso, que só tem preparado o melhor para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo. E cada um de vocês está aí no outro lado. Pois é, pessoal, né? Graças a Deus por essa palavra tão maravilhosa, né? Mandada por Deus, né? Quentinha, né? E cada um de vocês receba, pessoal, essa palavra. Guarde no coração, medite direitinho. Porque essa palavra está falando com cada um de vocês, como também está falando com a gente, né, meu irmão? É sim. Essa meditação é pra nós que estamos aqui, com as nossas famílias. E vocês estão aí do outro lado com as suas famílias. E ele está falando que é pra gente louvar ele, né? Que ele é bom. E seu amor dura para sempre. Então esse Deus maravilhoso tem cuidado de tudo em nossas vidas. A gente tem que deixar de falta não. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine, né? Graças a Deus. E que Deus vai fazer também a obra na saúde da irmã de Adriano. Deus vai entrar com providência na vida dela. Porque a gente está orando, né, meu anjo? É sim. Todos os nossos escritos. Cada um que precisa das orações, a gente está orando por cada um de vocês. Muito bem, pessoal. Graças a Deus. Deus brilha na nossa vida, no nosso lar. E brilha na vida de cada um de vocês. Pois é, pessoal. Que Deus ilumine a todos. Aqueles que vão pro trabalho, que Deus leve em paz. Aqueles que estão vindo também, Deus traga em paz. Tudo na presença dele. Que Deus cubra cada um de vocês com o manto dele sagrado. Aqueles que estão viajando também. Deus guia na estrada. Pra chegar tudo na paz do Senhor em casa. Né, meu anjo? É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês e todos os aniversariantes. Pois é, pessoal. Receba primeiramente o abraço de Deus. Maravilhoso, né? E segundo, receba o abraço de seu Chico, dona Quitera e de Wermson. E até amanhã, pessoal. Tchau. Todos fiquem com Deus. Tchau, pessoal.